Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Estamos unidos em oração na capital mariana do nosso Brasil Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria As nossas boas-vindas a todos os romeiros e peregrinos de Nossa Senhora Aparecida Que estão aqui presentes no Santuário Nacional Os fiéis da nossa Arquidiocese de Aparecida Devotos de todas as partes do nosso Brasil Também com carinho acolhemos a você Você sempre bem-vindo Você que reza conosco através do projeto Aparecida ao vivo Pelo portal A12.com Aplicativo Aparecida E pelas demais redes sociais da Casa de Nossa Senhora Sua presença é muito importante Você é parte da nossa comunidade unida em oração E neste momento queremos apresentar nossas intenções, pedidos E agradecimentos ao coração materno da Senhora Aparecida Rezamos pelo aniversário natalício Celebramos a vida de dois missionários redentoristas O padre Antônio César Moreira Miguel E o padre Mauro Vilela da Silva Também rezamos pelos falecidos Encomendamos a Deus As almas das Senhoras Idalina e Celeste Também colocamos a nossa família dos devotos em oração E acolhemos também As Romarias que estão aqui presentes ao redor do altar O grupo Conecte Cristi Também de Mogi das Cruzes, São Paulo Terço dos Homens, de Nossa Senhora do Retiro As mulheres do Terço, também de Londrina, no Paraná E todos os que se fazem presença na Casa da Mãe Celebramos o sexto domingo da Páscoa E percebemos que o olhar divino É muito diferente do nosso olhar humano Deus vê o coração do homem e da mulher E não faz a acepção de pessoas Jesus mostra o caminho que os discípulos Deverão percorrer no cumprimento de sua missão Eles são os amigos de Cristo e não os servos Pois estão eternizados na sua pessoa Ao anunciar a verdade de Cristo Realizam o projeto do reino E fazem nascer o homem novo A humanidade nova Mesmo preparando os discípulos para a sua partida Jesus continua presente junto deles Na alegria da fé e por estarmos Na Casa da Mãe Aparecida Sempre de coração feliz Coloquemos-nos em pé Iniciemos a nossa celebração Com o canto inicial Número 4 Por sua morte a morte viu O fim do sangue derramado A vida renasceu Seu pé ferido nova estrada abriu E neste homem o homem O homem enfim se descobriu Meu coração me diz O amor me amou E se entregou por mim Jesus ressuscitou Passou a sua escuridão O sol nasceu A vida triunfou Jesus ressuscitou Jesus me amou e se entregou por mim Os homens todos podem mesmo repetir Não temeremos mais a morte Não temeremos mais a morte A dor e o coração humano Cristo descansou Todos Meu coração me diz O amor me amou E se entregou por mim Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Passou a escuridão O sol nasceu A vida triunfou Jesus ressuscitou Preside a nossa celebração O Padre Dalbó Missionário Redentorista Trabalha nas pastorais do Santuário Nacional E neste momento nós queremos acolher os concelebrantes Que irão se apresentar dizendo o nome E de onde vieram Sejam bem-vindos Eu sou o Padre Mariano Missionário da Sagrada Família Missionário da Sagrada Família Trabalho em Roma Como Vicário Generale Dei Missionários da Sagrada Família Bom dia Sono Padre Acostino Purnomo Origine da Indonesia Estou laborando a Roma Nela Curia Generalitia Di Missionário da Sagrada Família Como Superior General Queremos também acolher os ministros Do altar do Senhor Da palavra Da Eucaristia E a todos os fiéis Vamos nos saudar Com uma salva de palmas Bem-vindos Então, bem-vindos E prete De la Sagrada Família Missionário da Sagrada Família O Padre Mariano Que é polonês Trabalha na Itália E o Padre Agostinho Que é de País Na Indonésia Então, são missionários da Sagrada Família É uma congregação também Que tem bastante lugares no mundo Estão rezando pelas vocações também Dos missionários da Sagrada Família Anunciai com gritos de alegria Proclamai aos extremos da terra O Senhor libertou o seu povo Aleluia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz daquele que é Que era e que vem Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Nosso ato penitencial Senhor Deus Vós que nos desta a dignidade De filhos e filhas vossos Concedei-nos vosso perdão Pois não vivemos Dignamente nossa vocação cristã Perdoai-nos Número 10 Senhor Que sois o eterno sacerdote Da nova aliança Tende piedade Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Todos Senhor Tende piedade de nós Cristo Que nos edificais como pedras vivas No templo santo de Deus Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Senhor Que nos tornais com cidadãos dos santos No reino dos céus Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Glorifiquemos o nosso Deus Com o fim de novo Número 12 Glória a Deus Glória a Deus nos altos céus Paz na terra Seus amados A voz louva O rei celeste Os que foram Libertados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória a Deus Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos donos Agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio Do Pai Voz de Deus Criado Nossas culpas Perdoai Cantemos Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Com palmas Vós que está junto Do Pai Como nosso Intercessor Acolhei Nossos pedidos Atendem Nosso Clamor Vós somente Sois o Santo O Altíssimo Senhor Com Espírito Divino De Deus Pai No esplêndor Todos Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Oremos Oremos Colocando diante de Deus Todas as nossas intenções Nossos pedidos Nossos agradecimentos Estão dentro de nossos corações Deus Deus Todo-Poderoso Dá-nos viver com ardor Esses dias de júbilo Em honra do Senhor Ressuscitado Para que sempre Manifestemos Com nossas obras O mistério que Celebramos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Liturgia da palavra Ouvir o Senhor Para Deus O que é decisivo Não é a pertença A uma raça Cultura Ou distinção social Mas sim A disponibilidade Para acolher Sua oferta De amor E de salvação Com atenção Ouçamos Leitura Dos atos Dos apóstolos Quando Pedro Estava Para entrar Em casa Cornélio Saiu-lhe Ao encontro Caiu A seus pés E se prostrou Mas Pedro Levantou O dizendo Levanta-te Eu também Sou apenas Um homem Então Pedro Tomou A palavra E disse De fato Estou Compreendendo Que Deus Não faz Distinção Entre as Pessoas Pelo Contrário Ele aceita Quem o teme E pratica A justiça Qualquer Que seja A nação A que Pertença Pedro Estava Ainda Falando Quando Espírito Santo Desceu Sobre Todos Os que Ouviam A palavra Os Fieis De origem Judaica Que tinha Vindo Com Pedro Ficaram Admirados De que O dom Do Espírito Santo Fosse Fosse derramado Também Sobre Os pagãos Pois Eles Os Ouviam Falar E louvar A grandeza De Deus Em línguas Estranhas Então Com Com Eles Palavra Do Senhor Graças A Deus O Senhor Fez Conhecer A salvação E revelou Sua justiça As nações O Senhor Fez Conhecer A salvação E revelou Sua justiça As nações Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque Ele fez Prodígios Sua mão E o seu braço Forte Santo Alcançaram-lhe A vitória O Senhor Fez Conhecer A salvação E revelou Sua justiça As nações O Senhor Fez Conhecer A salvação E as nações Sua justiça Recordou Seu amor Seu amor Sempre fiel Inteira Alegrai-vos E exultai-vos O Senhor Fez Conhecer A salvação E revelou Sua justiça As nações Leitura Leitura Da primeira carta De São João Caríssimos Amemo-nos Uns aos outros Porque o amor Vem de Deus E todo aquele Que ama Nasceu de Deus E conhece Deus Quem não ama Não conhece E nem chegou A conhecer A Deus Pois Deus É amor Foi assim Que o amor De Deus Se manifestou Entre nós Deus enviou Seu Filho Único Ao mundo Para que Tenhamos Vida Por meio Dele Nisto Consiste O amor Não fomos Nós Que amamos A Deus Mas foi Ele Que nos amou E enviou O Seu Filho Como vítima De reparação Pelos nossos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Cantemos Aleluia 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 Quem me ama Realmente Guardará Minha palavra E meu Pai O amará E a Ele Nós Viremos Aleluia 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 O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Glória Vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus A seus discípulos Como o Pai Me amou Assim também Eu vos amei Permanecei No meu amor Se guardardes Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Assim como eu Guardei os mandamentos De meu Pai E permaneço No seu amor Eu vos disse Isso Para que a minha Alegria Esteja em vós E vossa Alegria Seja plena Este É o meu Mandamento Amai-vos Uns aos outros Assim como eu Vos amei Ninguém Ninguém tem amor Maior Do que aquele Que dá A sua vida Pelos amigos Vós Sois meus amigos Se fizerdes O que vos mando Já não Vos chamo Servos Pois o servo Não sabe O que faz O seu Senhor Eu vos chamo Amigos Porque vos dei A conhecer Tudo o que ouvi De meu Pai Não fosses vós Que me escolhestes Mas fui eu Que vos escolhi E vos Designei Para irdes E para que produzais Fruto E o vosso fruto Permaneça O que então Pedirdes ao Pai Em meu nome Ele Vou Concederá Isto É o que vos Ordeno Amai-vos Uns aos outros Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aclamemos a palavra De Deus Com uma salva De palmas Estimado Confrade Redentorista Irmão Ian Estimados Concelebrantes Padre Mariano Padre Agostinho Benvenuti Ao Santuário De La Madonna De Aparecida Sejam todos vocês Bem-vindos também Aqui na casa De Nossa Senhora Aqui nós Nos sentimos Uma grande família Aqui nós Visualizamos Um pouco Aquilo que nós Somos no mundo São mais de um bilhão De cristãos Mas mesmo assim É uma parcela Pequena Diante da população Mundial Mas o importante Que nós Estamos aqui Certamente Vocês se programaram Muito Para estarem Aqui no santuário Muitos de vocês Vêm a pé Outros vêm de bicicleta Outros vêm de motocicleta Outros de carro De ônibus Mas enfim Nós estamos aqui E nesse momento E nesse momento importante Que é a celebração Da Eucaristia A grande oração Todas as orações São importantes Porém A oração da Eucaristia A missa É a grande Chamada A grande oração Porque o próprio Jesus Que se oferece A Deus Pai Por cada um De nós Nós estamos No sexto Domingo da Páscoa Encerrando assim Já o tempo pascal Domingo que vem Quarenta dias Depois da ressurreição De Jesus Nós celebramos A ascensão De Jesus aos céus Durante quarenta dias Ainda depois Da ressurreição Jesus caminhou Com seus discípulos Ainda ensinando Animando Os discípulos A levarem para a frente A missão Que eles Abraçaram De Jesus De levar a todos A boa nova Da salvação O reino de Deus E assim Depois de quarenta dias Então celebraremos A ascensão De Jesus aos céus Ele toma o lugar Que é dele Lá na Santíssima Trindade Nosso Deus Que é Pai Que é Filho Que é Espírito Santo Então Jesus A segunda pessoa Da Santíssima Trindade Assume A nossa natureza humana No seio Bendito da Virgem Maria E veio morar No meio de nós Para mostrar Como nós devemos viver Como cristãos Como filhos de Deus E depois A outra semana Ainda vamos celebrar A festa De Pentecostes A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos E a Santíssima Virgem Que estávamos reunidos Em oração Lá no cenáculo Nós ouvimos A primeira leitura Tirada do Atos dos Apóstolos Que é atribuído A São Lucas Evangelista E esse livro Do Atos dos Apóstolos Mostra um pouquinho Como é que a comunidade Foi se organizando Após a ressurreição De Jesus Mostra muito bem isso Nós vemos que Deus Escolheu o povo de Israel Para ser o seu povo Eu serei o seu Deus E vocês serão o meu povo E vocês devem levar então A todos os povos A boa nova Do reino de Deus Então Israel Assumiu essa missão Essa dimensão missionária De levar Deus Para todos os outros povos Que não acreditavam em Deus E nós vemos então Que essa missão Continua Mas é uma missão Que deve ser aberta A todos os povos Então nós vemos aqui Que Pedro Entrando na casa De Cornélio Que não era cristão Que não seguia Cristo E nem era mesmo Temente a Deus Não acreditava em Deus Podemos dizer Era um pagão Mas aí Se dá oficialmente O primeiro passo Da igreja cristã Em direção aos pagãos Então essa boa nova Não só veio A salvação Deveio através de Jesus Não somente Para o povo de Israel Mas para todos os povos Da terra Todos os povos Da terra Então a dimensão Cristã É para todos os povos Também para os pagãos Então mostra aí Que Deus não faz Diferença A excepção de pessoas Que eles são melhores Do que aqueles outros Deus ele se manifesta Em nós que somos cristãos Mas também se manifesta Em outros povos Que às vezes são pagãos Que não acreditam em Deus Que tem lá seus outros Outro modo de Realizar a sua Sua fé Então Deus se manifesta A eles também Como aqui aconteceu No ato dos apóstolos Nós vemos O Espírito Santo Veio não somente Para os cristãos Convertidos Mas também para os pagãos Então os hebreus Os judeus ficaram assustados Que também eles Falavam em línguas Estavam louvando a Deus Então aqui mostra muito bem Que os pagãos também Glorificam a Deus Pela prática da justiça E às vezes tem muito mais Pessoas que Às vezes de boa vontade Que não acreditam em Deus Mas que dão testemunho Da fraternidade Do amor Da justiça E às vezes tem cristãos Que dão mau exemplo Veja aí o Putin Lá na Rústia Se considera cristão Ortodoxo Mas faz aquela guerra Terrível com a Ucrânia E lá o outro judeu O judeu O Benjamim Ele é judeu Acredita em Deus Não acredita em Jesus Cristo Nem o Espírito Santo Porque os judeus Não aceitaram Jesus Como Messias Mas eles também Embora dizendo Que acreditem em Deus Faz essa guerra terrível Também lá com o Hamas Então Nós vemos que Aqui o Evangelho O Atos Apóstolos Mostra muito bem isso Que todos podem louvar a Deus Serem adoráveis a Deus Queridos por Deus Na medida que praticam A justiça Pratica o amor também E na carta de São João Primeira carta de São João Na epístola de São João Aí tem três grandes Partes A primeira dela É caminhar na luz É caminhar na luz O cristão deve caminhar na luz Quem não se lembra Do seu batismo Em que nossos padrinhos Tomaram a vela E nós colocaram as velas Em nossas mãos acesas Significando a luz A Cristo ressuscitado Que vem iluminar a nossa vida E o cristão que deve iluminar A vida do mundo em que nós vivemos Depois viver como filho de Deus Então pelo batismo Nós nos tornamos Templo de Deus Moradas na Santíssima Trindade Então Deus habita em nós Sempre é bom Lembrar dessa realidade Eu sou o templo de Deus Eu sou morada de Deus Deus está em mim Depois o terceiro ponto As fontes da caridade e da fé Dando destaque A caridade Dando destaque O amor Porque a esperança e a fé Um dia vão passar Mas o amor Nunca passará E o evangelho Mostra também o evangelho de São João Jesus é o revelador do Pai E ele pede De a gente dar frutos E quais são esses frutos? O fruto é que nós Procuremos Amar uns aos outros Que é o maior mandamento Que nós seremos salvos Pelo amor Que nós tivermos vivido Embora Nós como seres humanos Somos falhos Somos fracos Nem sempre nós Costumamos acertar tudo Mas É importante Aquilo que Deus faz Através de nós Por menor que seja Aquilo que nós fazemos Eu sempre gosto de lembrar Aquele jovem cristão Que dizia assim É tão grandioso Construir catedrais Construir Grandes igrejas Como aqui a basílica Como também Descascar batatas Por amor de Deus Deus também está Nas coisas pequenas De cada dia Importante É com que amor Nós fazemos E realizamos Aquilo que nós fazemos E quanta coisa nós fazemos Num dia Veja uma mãe de família Um pai de família Em casa No trabalho Fora de casa Quanta coisa boa A gente faz Quanta palavra boa A gente passa Para os outros Então tudo isso Se fizer por amor É isso que nos santifica Então ser santo Não é fazer coisas Grandiosas Extraordinárias Mas fazer com amor As coisas ordinárias De cada dia E assim Deus vai crescendo Dentro de cada um de nós Vamos chegando Até aquela altura Que Deus espera De cada um de nós Então que Nossa Senhora Nos ajude Nessa nossa missão De cristãos De vivenciarmos com intensidade Esse amor ao próximo Onde está presente Jesus Tudo que vocês fizerem aos outros É a mim que vocês o fazem Então amar Como Jesus amou Amar até o fim Jesus não foi aquele que pulou da cruz Abraçou a cruz E entregou-se inteiramente Nas mãos do Pai Então que nós também Sigamos E vamos dar continuidade Essa missão de Jesus Então que Nossa Senhora Mãe de Jesus Nos ajude A sermos cada vez mais Cristãos Honestos Cristãos Realmente Que querem viver Aquilo que Jesus Propôs para nós Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Como no dia do nosso Batismo Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir Ajudar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém A voz Deus Pai De misericórdia Elevamos nosso clamor Pois em cada dia Precisamos de vosso auxílio Escutai-nos A cada prece Vamos rezar Senhor Deus da vida Atendem-nos todos Senhor Deus da vida Atendem-nos Inspirai vossa Inspirai vossos missionários Para que na adversidade Para que na adversidade Saibam estabelecer o diálogo E o anúncio de vossa verdade Senhor Deus da vida Atendem-nos Fazer renascer em nossas comunidades O espírito da missionaridade E do discernimento dos valores De vosso reino Senhor Deus da vida Senhor Deus da vida Atendem-nos Educai-nos na humildade E assim saibamos considerar as pessoas Conforme sua dignidade E não por sua cultura Raça ou distinção social Senhor Deus da vida Atendem-nos Senhor Deus Confirmai-nos No caminho de vosso Filho Firmai nossos passos Nos valores de vosso reino Isso vos pedimos Por Cristo Vosso Filho Ressuscitado E Senhor nosso Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Sempre será possível mudar A realidade que nos cerca Se nos unirmos E nos fizermos Ofertas de amor E de solidariedade Celebrar a Páscoa E partilhar a vida Você que está aqui presente No Santuário Nacional Poderá ofertar pelos cofres Espalhados ao longo dos corredores Você que nos acompanha Através do projeto Aparecida ao vivo Ligue para nós 0300 210 1210 Ou utilize o QR Code Que em breve Aparecerá na sua tela Aponte a câmera Do seu celular Para ele A todos que doam A nossa oração E o nosso Muito obrigado Cantemos No seu folheto Número 17 Cristo é o dom do Pai Que se entregou por nós Aleluia Aleluia Bendito seja o nosso Deus Aleluia Aleluia Bendito seja o nosso Deus Dai graças a Deus Pois Ele é bom Eterno por nós E Seu amor Cristo é o dom Cristo é o dom do Pai Que se entregou por nós Aleluia Aleluia Bendito seja o nosso Deus Aleluia Aleluia Bendito seja o nosso Deus Orai irmãos e irmãs Para o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua santa igreja Subam até vós Senhor A nossas preces Com as oferendas Para o sacrifício Afim de que purificados Por vossa graça Sejamos dignos Do sacramento Do vosso grande amor Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Proclamar Vossa glória Ao Pai Em todo o tempo Mas com maior júbilo Louvar-vos Neste tempo Porque Cristo Nossa Páscoa Foi imolado Pela obração Do seu corpo Na cruz Levou a plenitude Os sacrifícios Antigos Entregando-se A voz Para nossa salvação Revelou-se Ao mesmo tempo Sacerdote Altar E Cordeiro Por isso Transbordando De alegria Pascal Exulta a criação Por toda a terra Também as virtudes Celestes E as potestades Angélicas Proclamam O hino A vossa glória Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Do universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Osana 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 Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana 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 Nas alturas Na verdade Vós sois Santo Ó Deus Universo E tudo Que criastes Proclamo Vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso E pela Força Do Espírito Santo Dais vida E santidade A todas As coisas E não Cessais De reunir Para vós Um povo Que vos ofereça Em toda Parte Do nascer O pôr do sol Um sacrifício Perfeito Por isso Nós Os suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas Que vos Apresentamos Para serem Consagradas Afim Que se tornem O corpo E o sangue De vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos Mandou Celebrar Este mistério Enviai O vosso Espírito Santo Na noite Na noite Em que A ser Entregue Ele tomou O pão Pronunciou A bênção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo E será entregue Por vós Do mesmo Modo No fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Pronunciou A bênção De ação De graças E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é O cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério Da fé E do amor E do amor Todas as vezes Que comemos Este pão E bebemos Este cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto 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 esperamos A vossa Vinda Celebrando Agora o Pai O memorial Da paixão Redentora De vosso Filho Da sua Gloriosa Ressurreição E ascensão Ao céu Enquanto esperamos Sua nova Vinda Nós os oferecemos Em ação De graças E sacrifício De vida E santidade Aceitai Ó Senhor A nossa Oferta Olhai Com bondade A obração Da vossa Igreja Reconhecei Nela O sacrifício Que nos Reconciliou Convosco Concedei Que alimentando Nos com o corpo E o sangue Do vosso Filho Repletos Do Espírito Santo Nos tornemos Em Cristo Um só Corpo E um só Espírito O Espírito Nos una Num só Corpo Que o mesmo Espírito Faça de nós Uma eterna Oferenda Para alcançarmos A herança Com os Vossos Eleitos A Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Vossos Santos Apóstolos E gloriosos Mártires E todos Os santos Que não Cessam De interceder Por nós Na vossa Presença Fazei De nós Uma perfeita Oferenda Nós Vos Suplicamos Senhor Que este Sacrifício Da nossa Reconciliação Estenda A paz E salvação Ao mundo Inteiro Conferme Na fé E na caridade A vossa Igreja Que camina Neste mundo Com o Vosso Servo E Papa Francisco E o Nosso Bispo Orlando Com os Bispo Do mundo Inteiro Os Presbíteros E Diáconos Os Outros Ministros E o Povo Por vos Redimido Atendei Propizio As Prezes Desta Família Que Reuniste Em vossa Presença Reconduzi A vós Pai De Misericórdia Todos Os Vossos Filhos E Filhas Dispersos Pelo Mundo Inteiro Lembrai Lembrai-vos Pai Da Vossa Igreja A Agua Compondace Do Vos Reino Os Nosos Irmãos Irmãs Que Partiram Desta Vida E Todos Os Memoriam Vossa Amizade Unidos A Eles Esperamos Também Nós Saciar Nós Eternamente Da Vossa Glória Por Cristo Senhor Nosso Por Ele Dás Ao Mundo Todo Bem E Toda Grácia E agora ofereçamos a Deus Pai Jesus Cristo Aqui presente no Pão e no Vinho consagrados Alimento para nossa vida de fé esperança e caridade Por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Osamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nós Salvador Jesus Cristo vosso é o reino o poder e a glória para sempre rezando pela paz Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém que a paz o Senhor seja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém come desse pão viverá eternamente eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entrei de minha morada mas usei uma palavra e serei salvo Chegamos ao momento da nossa comunhão você que está presente no santuário por gentileza se aproxime dos cordões de isolamento ao longo dos corredores onde se encontram os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão realize sua comunhão na frente do ministro e com tranquilidade conceda espaço para que todos possam se aproximar você que nos acompanha através do projeto aparecida ao vivo pelo portal A12 aplicativo aparecida faça sua comunhão espiritual reze conosco na alegria da fé cantemos feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou terá recompensa no reino do céu porque muito amor feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é o seu alimento feliz quem se alegra em ouvir o irmão segundo os preceitos que Deus me ensinou ver a maravilha de Deus o Senhor porque muito amor feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento feliz quem confia na força do bem segundo os caminhos da paz e o perdão será acolhido nos braços do Pai porque muito amor feliz feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é o seu alimento feliz quem confia na força do bem seguindo os caminhos da paz e o perdão será acolhido nos braços do Pai porque muito amor feliz feliz o homem e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento feliz quem dá graça de bom coração estende sua mão ao sem voz e sem vez terá no banquete um lugar para si porque muito amor feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é o seu alimento graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso e neste momento nós queremos rezar nossa oração vocacional Jesus Mestre Divino que chamastes os apóstolos a vos seguirem continuai a passar pelas nossas famílias pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens dai coragem às pessoas convidadas dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos como diáconos padres e bispos como religiosos e religiosas como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade assim seja amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém irmãos e irmãs acompanhemos a oração depois da comunhão se me amais guardareis meus mandamentos diz o Senhor e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro defensor para que permaneça sempre convosco aleluia oremos Deus eterno e todo poderoso pela ressurreição de Cristo nos recriais para a vida eterna fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar por Cristo nosso Senhor amém e agora nós queremos voltar o nosso olhar para a imagem da padroeira do Brasil a Mãe Aparecida vamos estender nossas mãos em direção a ela e renovar nossa fé nossa devoção rezemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-nos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-nos a minha língua para que sempre vos ouve e propague a vossa devoção consagro-nos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora com a vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-os realmente nessa vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças ao céu por toda eternidade assim seja acenando pra nossa senhora cantemos dai-nos a bênção ó mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a bênção ó mãe querida nossa nossa senhora aparecida o senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade por sua misericórdia e vos torne participantes da herança eterna amém Deus que pela ressurreição do seu filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos vos conceda alegria de sua benção amém e vivendo agora retamente possais no céu unir-vos a Deus para o qual pela fé já ressuscitaste do batismo amém por intercessão de nossa senhora aparecida nossa mãe rainha padrão do Brasil abençoe-vos o Deus do poderoso pai filho e espírito santo desce sobre vós convosco permaneça para sempre amém senhor seja vossa paz vossa luz e esperança e que o senhor vos acompanhe graças a Deus a nossa salva de palmas a mãe aparecida viva a nossa senhora aparecida viva viva a rainha e padroeira do Brasil viva viva Jesus Cristo viva viva os devotos de nossa senhora viva nosso muito obrigado a todos que rezaram conosco de modo especial agradecemos a você Que nos acompanhou através do Aparecida ao Vivo Este projeto de evangelização Pelo portal A12, aplicativo Aparecida E redes sociais do Santuário Nacional Permaneça conosco Aparecida ao Vivo É você em constante oração Na casa da mãe Aparecida Cantemos o canto final Graças vos damos Senhora Virgem por Deus escolhida Para a mãe do Redentor A Senhora Aparecida A Senhora Aparecida